Item 2, processo 48.500, 738, 2012-12. Resultado da primeira revisão tarifar da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da região de Itu, Mairim Pisserim, consolidada após avaliação das contribuições apresentadas na audiência pública 83 de 2013. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Esse processo tenha sido incluído na pauta da reunião passada, mas retirada a pedida da própria pre-missionária. É um resultado de uma audiência pública de revisão tarifária. Estou no item 3. A SRE analisou as contribuições pela nota técnica 440. Em 3 de 10, essa é a razão da retirada do processo da audiência pública, a empresa encaminhou o documento que chamou de complementação às contribuições da audiência pública. Em 4 de 10, a SRE apresentou seu posicionamento em relação a essa contribuição complementar da empresa. É o relatório. Procuradoria. Trato aqui de resultado da revisão tarifária da permissionária. O fundamento legal está no artigo 29.5 da Lei 8.987, culminado com o artigo 3º, 18, da Lei 9.427. Previsão contratual na cláusula sétima dos contratos de permissão. A matéria foi previamente submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei 9.427. Então, a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Bom, o fator X da Serim, 1,15%, só com o componente PD, e o reporcionamento tarifário de menos 9,40%, sendo menos 11,3% relativo ao reporcionamento econômico e 1,90% dos componentes financeiros. É um reporcionamento cujo efeito tem o mesmo, corresponde ao próprio efeito médio. Bom, a parcela A, depois nós vamos ver no quadro B, que não teve qualquer modificação, zero o valor da modificação, mas teve modificação na parcela B, conforme mostrado aí na tabela 1. A avaliação da parcela B é uma permissionária bastante pequena. O custo, o valor da parcela B total é pouco mais de R$ 6,7 milhões. E aí, na penúltima linha, dizendo quanto foi a avaliação no sentido da redução da parcela B. Menos 14,48%. Na realidade, é um pouco mais, 15,47%. Está aí na tabela 2, e na primeira linha da tabela 2, está dizendo que a avaliação da parcela A foi zero. O valor de perdas está logo mais em cima do que se falar, no item 15, para a Serim, perda total 11,28% em relação à energia injetada na rede. Aí eu estou no item 20, vou detalhar um pouco dos questionamentos feitos pela empresa e a posição da SRE. Em 3 de 10, a Serim apresentou questionamentos em relação aos coeficientes de ajustes utilizados no cálculo do valor do ativo mobilizado em serviço, e em relação à validação dos ativos para a valoração da base de remuneração. Em relação ao item A, a permissionária discorda do índice de atualização do Banco de Preços Referenciais, especificamente quanto aos insumos alumínio e cobre. No item da empresa, houve um equívoco na adoção dos coeficientes, pois ele reflete a cotação em dólar por tonelada, e não em reais por tonelada. A empresa, o representante da empresa, ligou para mim, disse que não entende porque a ANEL não utilizou a relação que existe para esses mesmos coeficientes em reais e optou por utilizar a relação em dólar. O missionário entendeu que havia uma grande contradição da ANEL ao corrigir parte dos ativos com base nas cotações dos insumos convertidos em dólar, enquanto ela possui tarifas e realiza compras somente no Brasil e em reais. A SRE esclareceu que tais índices se encontram previstos no submódulo 8.1 do módulo 8 do PROREAD. Naquele submódulo é indicada de forma clara a fonte a partir da qual são obtidos os índices questionados pela permissionária. Ainda em relação ao item A, a superintendência esclareceu que alguns desses custos possuem como referência preços cotados em dólar, como é o caso dos condutores. O tema foi objeto da segunda fase da AP-19, cujo prazo para o efeito de contribuição estendeu-se de 15 de 3 de 2012 a 15 de 6. Portanto, desde então, estava claro que a atualização não consideraria eventuais flutuações cambiárias. Não houve, à época, questionamento quanto aos índices de atualização de preços propostos. Em relação ao item B, a permissionária alegou que teve seus ativos no chamador de monofazes reduzidos, que teria prejudicado o cálculo de sua base de remuneração. Segundo a SRE, o critério utilizado para a validação dos ativos para a valoração da base de remuneração está previsto no submódulo 8.1 do módulo 8 do PROREAD, cujo sub-item 5.7 prevê. Aí tem lá dizendo o que é que diz o item 5.7. No entanto, a SRE concorda com a posição da serinda que se deve remunerar todos os ativos em operação. Assim, e tendo em vista as manifestações divergentes apontadas, a SRE sugeriu que a permissionária em questão seja fiscalizada em loco para, além de esclarecer as dúvidas suscitadas quanto aos ativos considerados, verificar e validar todos os ativos em operação, bem como a depreciação acumulada dos mesmos. Por outro lado, a permissionária declarou que não é interessante que o valor da base de remuneração seja estabelecido de forma provisória. Dessa forma, concordou com o estabelecimento da base de remuneração em caráter definitivo. Diante do exposto do que é quando o processo, voto por homologar o resultado da primeira revisão tarifária da SELIN, com reposicionamento tarifário e efeito médio de menos 9,40%. Voto ainda por homologar o valor referencial de perda regulatória em 11,28% em relação à energia injetada na rede. Aqui está faltando também o valor do fator X, que é 1,15%, vou colocar aqui no dispositivo. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o diretor decidiu por homologar o resultado da primeira revisão tarifária periódica da cooperativa de eletrificação e desenvolvimento da região de Itu, Mairinque, Serim, com o reposicionamento tarifário com efeito médio de menos 9,40%. O referencial de perdas regulatórias em 11,28% e o fator X de 1,15%. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.